Transcrição e Legendas Pedro Negri Capitão, enquanto muitíssimas pessoas o veem como um herói, existem algumas que preferem o termo vigilante. Vocês operaram com poder ilimitado e sem supervisão. É o tipo de coisa que o mundo não pode mais tolerar. Eu sei o quanto o Buck significa pra você. Fica fora dessa, por favor. Só vai piorar as coisas. Tá dizendo que vão me prender? Haverá consequências. Capitão, parece estar na defensiva. O dia foi bem cansativo. Se não aceitarmos limitações, não seremos melhores do que os vilões. Não vejo dessa forma. Às vezes quero esmurrar seus dentes perfeitos. Quero garantir que consideramos todas as opções. Essas pessoas que atiram em você geralmente acabam atirando em mim também. Sabe o que vai acontecer? Quer mesmo resolver a situação com socos? O que faremos? Vamos lutar. Sinto muito, Tony. Sabe que eu não faria isso se tivesse escolha. Mas ele é meu amigo. E eu já fui.